A reportagem do Diário do Sertão, da Rádio Arapuã FM, da TV Diário do Sertão, conversa com o Dr. Gilson Teles, delegado aqui da seccional da cidade de Cajazeiras. Dr. Gilson, a mega-operação entre as polícias do estado do Ceará e da Paraíba combinou justamente aí na prisão de várias pessoas como se deu o nome dessa operação, como a polícia conseguiu desarticular justamente trato de droga, apreensão de armas na região de Cajazeiras e também na cidade de Palmirim, no estado do Ceará. Na semana passada, nós fomos contactados com o delegado de Palmirim, Dr. Inácio, que nos repassou algumas informações acerca dessa operação que iria ser deflagrada na região lá do Ceará. E alguns alvos, eles seriam, estavam localizados aqui na nossa seccional, precisamente na cidade de Cachoeira dos Índios. Então, ele denominou a operação com a operação Olfato, porque uma dos alvos lá do Ceará tinha a alcunha, o apelido de Ventosa. E, diante dessas informações, nós levantamos os alvos, na verdade era um único alvo, que é o Jardel, e ele tinha quatro endereços. Então, subdividimos as equipes, pedimos o apoio da delegacia de Sousa, então veio o grupo tático da cidade de Sousa, e compomos as outras três equipes com o grupo tático daqui de Cajazeiras. E Dr. Marcos Vinícius Damasceno, capitaneou uma equipe, Dr. Filho, o Dr. Neto e eu, compomos as demais. Aí, chegamos nas residências, a equipe do Dr. Neto encontrou mais de 236 papelopes de cocaína, na casa da avó do Jardel. E, embora nós sabemos que a droga não era das pessoas que estavam na propriedade, mas sim do Jardel. E, na equipe de Dr. Filho, foi localizado duas armas, um revólver T-28 e uma espingarda, e aí o pai de Jardel, ele foi conduzido para a delegacia do hospital, onde foi feito o flagrante. Enquanto que nós conseguimos prender o principal alvo, pegamos ele enquanto ele estava na companhia da sua noiva, e o conduzimos até a cidade de Palmirim, onde também ele foi interrogado, e conseguimos, assim, com uma boa apreensão de entorpecente, e tirando esse alvo de circulação, que o Jardel, ele é acusado de venda de drogas e armas, aqui na nossa região de Cajazeiras. O Jardel já tinha passado pela polícia? Sim, o Jardel já foi preso, por sinal, ele tem um homicídio em 2010, mas está em liberdade, e depois, com as investigações, as investigações chegaram a apontá-lo agora como vendedor de armas e drogas. A polícia civil, principalmente aqui da cidade de Cajazeiras, que é comandada pelo senhor, estourou na última semana também uma boca de fome na Asa Sul de Cajazeiras, quase 2,5 kg de drogas foram recolhidos de uma residência. Este cidadão ainda, a polícia está investigando justamente para encontrá-lo, já que ele foragiu dessa ação policial? Correto, nós não temos parado, nós já há bastante tempo, essas investigações vêm sendo filtradas para nós conseguimos desarticular esses pontos de drogas, que tanto destroem as famílias, como a GSC disso, de todos. E no último final de semana, de fato, no penúltimo final de semana, nós conseguimos fazer essa apreensão significativa, tivemos o apoio da polícia militar, e infelizmente não conseguimos pegar a principal pessoa, que estava na casa e conseguiu fugir, e apreendemos os menores, os quais também foram em curso no procedimento, de menor, e certamente eles terão a medida socioeducativa, que é compatível com o ato inflacional que eles cometeram. Dentro dessa operação do estado do Ceará, quantas pessoas em total foram presas? Em média de 10 pessoas foram presas. Aqui na nossa seccional, nós tivemos duas pessoas, sendo como for para vocês, um foi em flagrante, que foi da arma, que foi parte de Jardel, mas ele não tinha nada a ver com a operação. Mas infelizmente ele estava com uma arma, em casa, na posse de arma de fogo. Enquanto que o principal alvo era Jardel, que foi preso pela nossa equipe, e concluindo foram duas prisões, enquanto que na região do Ceará, em Palmirim e outras cidades, foram mais de 10 prisões. Essa operação aconteceu tudo na manhã de hoje? Correto, na manhã de hoje foi deflagrada, a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Civil da Paraíba, e a Polícia Civil do Ceará. Veio a equipe de narcotráficos, também do Dr. Pedro, vindo de Fortaleza, e aí formaram esse aparato policial para deflagrar essa operação.